Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Trazendo mais uma floração, na verdade duas florações aqui de Cattleya labiata amena Julia Nunes. Então pessoal, como eu já falei em outros vídeos anteriores, esta é uma Cattleya muito singular aqui, encontrada aqui na nossa região, dentre tantas outras Cattleya que a gente teve acesso. E aí conversando com alguns orquidófilos, principalmente com o amigo colaborador, o grande orquidófilo de renome nacional, e por que não dizer internacional, Reginaldo Vasconcelos, ele me recomendou criar um nome para ela, um nome para essa planta, já que ela foi encontrada na natureza, é uma espécie com todas essas particularidades, nas pétalas e sépulas, essa particularidade de cores, de contraste, pétalas, sépulas e labelo, diferenciados da Cattleya labiata tipo. No caso retomando, foi criado um nome clonal, o Reginaldo me sugeriu criar um nome clonal, porque aí ele garante o que? Que essa planta, quando ela vir a ser usada em algum outro cruzamento, ela vai levar esse nome clonal nos cruzamentos que forem eventualmente realizados, né? Como eu disse, reafirmando, é uma planta que tem uma particularidade e que foi encontrada assim na natureza, né? Então não é um híbrido, é uma espécie, epífita, né? Encontrada aqui, de Cattleya labiata, e que eu dei esse nome clonal, de Júlia Nunes, que é uma homenagem a minha mãe, né? Então pessoal, espero que gostem aí da planta, né? Do vídeo também. Peço mais uma vez que dê uma forcinha pro canal, se inscrevendo, ativando o sininho, né? E as notificações, por favor. Qualquer dúvida, qualquer informação, a gente pode ir conversando pelos comentários. Agradeço, muito obrigado, valeu pessoal. Agradeço, muito obrigado. Agradeço, muito obrigado.